O significado de estar representando o nosso povo e de lutar, e de não querer perder mais. Então esse foi o grande legado que tudo deixou pra gente. Era o grande desafio. Elas estavam motivadas, treinadas e bem educadas. Sabe por que bem educadas? Cuba sempre tirou a gente do zero. Ganhou da gente principalmente na provocação. Quando elas viam que não dava na bola, elas começavam a querer brigar com os jogadores. E aí o nosso time latino também, como Cuba, entrava na provocação. E aí a gente deixava de jogar contra o adversário. A gente parava de raciocinar, de criar, de inovar. E aí a gente muitas vezes perdia o jogo. Mas pra isso muita gente fala. Ah, o Zé Roberto é muito tranquilo. O Zé Roberto não dá bronca, não briga com as meninas. Eu brigo. Mas sabe onde eu brigo? No treino. É ali, no treinamento, é que a gente precisa cobrar. É ali que a gente precisa botar elas na posição correta. É ali dizer, ó, se você não fizer essa movimentação, quando a gente jogar contra a fulana, a bola vai cair. Então você precisa estar bem posicionada. Você precisa estar muito concentrada no movimento do outro time. Agora, na hora do jogo, elas estão com a pressão do resultado, pressão do time do outro lado, pressão do país inteiro, né? Ainda mais se eu estiver dando pressão, como é que a gente vai ficar? A minha ideia é a seguinte. Quem estiver raciocinando em momentos de dificuldade, consegue vencer.